Oi, caraças, olha pra isto. Olha o tanto brasileiro que tem neste bendito Portugal. Ah, mas que ódio. Portuga? Eu ouvi direito, cara? Tu tá falando aí que tá com ódio dos brasileiros em terra portuguesa? Ah, não, não, Brasil, mas claro que não. Quer dizer, não é bem assim, é que na verdade... Pois eu vi nas últimas notícias, meu portuguita, que a xenofobia contra os brasileiros aí em Portugal cresceu em mais de 400%. Você acredita num negócio desse, rapaz? 400% é muita coisa, né, não? Ah, isto... Bom, isto realmente é um absurdo, não é mesmo, Brasil? Portuga, gente de braços abertos pra vocês, cara. Cês escutam nossas músicas, assistem nossas novelas, cês consomem coisas do Brasil quase que o tempo todo. Aí tu vem meter essa pra cima de mim, Portuga? É que na verdade eu... Bom, já que vocês não gostam da gente, então acho que é melhor o Brasil fechar as fronteiras pra vocês. Não! Quero dizer, calma-te, meu amigo, não há necessidade. Portanto, tu sabes bem que nós te amamos muito, meu querido macaco. Digo, Brasil. Apenas peço que entendas que... Portugal também esteve a sofrer demasiado com vossos brasileiros. Como é que é? Bom, primeiro tivemos de aguentar aquele bendito Lucas Neto a influenciar nossas crianças a falar aquele tal de brasileirês. E ultimamente também estamos a receber dezenas de milhares de brasileiros em Portugal, Brasil. Não percebes? Estás a acontecer uma invasão. Ah, pronto. Você reclamando de invasão, Portuga. Logo tu, meu chapa. Ah, mas pelo amor de Deus, né, cara? É pra acabar com o piquinho de Goiás. Cala-te, Brasil. Não compreendes? É demasiado difícil ser um Tuga. Hã? A verdade é que... É que os portugueses não se suportam, Brasil. Nós somos completamente frios e fechados uns com os outros. Os próprios Tugas se maltratam quando viajamos para cidades portuguesas, Brasil. Mas isso então quer dizer que... Quer dizer que os Tugas estão apenas a respeitar outros cidadãos de Europa, Brasil. Às vezes eu acho que... Que ninguém gosta de verdade de mim. Oh, Portuga, não fica assim não, cara. Pô, eu gosto de você, cara. Estás a falar sério? É, pô. Tu é meu consagrado, cara. Tu acha que eu mentiria mesmo pra tu? Ah, bom. Eu também gosto bastante de ti, Brasil. Agora devolve meu ouro? Não.